Menino e fogo dá uma mistura do caralho. Baita estouro. Mesma coisa com os fumigadores. São difíceis de matar, mas não aguentam o calor. Cê pegou um lança-chamas. Cê pegou o Supremo. Tá na hora de fuder essa porra de viver-o. Sabe, eu e a Lita tínhamos um ritual. Pilhava a gente antes da luta. Uma canção. Manda. É o movimento de liberdade. O bela tchau, bela tchau. Bela tchau, tchau, tchau. Pela Lita. Pela Lita. Vamos tocar o caos, Dani. Vamos botar esse lugar pra quem é uma porra. Encadenado. No bela tchau, bela tchau. Ai, não fora daqui. Me lo han roubado. Me han incendiado. Juan, esse Supremo é perfeito, porra. Agora nos meus ojo, muito humanos mirando. Por aqui. E a chao, E a chao, E a chao, E a chao é para todos. Es un bom fuego que a nossa isla salvará. No perro, apenas morimos. E a chao, E a chao, E a chao, E a chao tememos todos. Tchau, tchau. A luta, a luta, a luta continuará E se me muero, eu faré rir Que lindo, como vai? Velha, 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 Volha a abrir o corpo Alguém as llamas Serão llamas de liberdade Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Corre, para não se machucar. Te peguei. Graças. A caminho. Graças a Deus. 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 Escuta, se você era de boa com a Alita, está de boa comigo. Graças, Dani. Te vejo no acampamento. E aí, você é de boa com a Alita, está de boa. Clara, espero que dê pra ver a fumaça de onde você tá. O Castilho sofreu um golpe duro hoje. E espero que o Julio tenha pegado leve com você. Ele levou umas, mas tá bem. Acho que a Lita estaria sorrindo agora. Dani, tem alguém que você precisa conhecer. O nome dele é Benito. É um pescador local. Com quem a libertar pode conseguir uns barcos. Ele mora na parte leste de Baía das Casas. Toda hora é hora pra fazer novos amigos. Você tá criando vínculos pra mim, Dani. É um dono. E a gente precisa do Benito. Fala com ele. Não! 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 Deixa eu ver! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.